Reinaldo pro Jobson, condição legal, pode pintar, Jobson bateu, tá na rede, gol! E é do Bahia, Jobson, Jobson camisa número 11 com frieza, podia ter batido no primeiro lance de perna direita, puxou, fez o corte no Agenor, de esquerda estufa a rede do Márcio, abre o placar para o Bahia, aqui em Salvador, Jobson camisa número 11, vai pra festa com Lulinha, com Reinaldo, com Ricardinho.